Hora de responder as dúvidas literárias da galera. Partiu! Camila, pra ser considerado um bom escritor, precisa publicar quantos livros? Nenhum, gente. O catarinense Luiz Delfino escreveu mais de 5 mil poemas. Nunca publicou nada em vida. E é o segundo poeta mais importante do nosso estado. Tá bom pra vocês? O escritor é tudo meio viajão e... Sim, claro. É tudo hippie que roda o mundo numa coma. Para, né, gente? O próprio Luiz Delfino, além de poeta, era médico e senador. Na formatura dele, o próprio imperador Dom Pedro II estava presente. Diz que demais, né, gente? Como Luiz Delfino ficou famoso? Ah, ele era o rei das dancinhas. Tá zoando. Luiz Delfino publicava seus poemas em revistas e jornais. E quando ele morreu, o filho reuniu tudo em 14 livros. Não é à toa que é nome de rua, de colégio... É nome que você tem que conhecer. É tipo cultura. E aí